Salve, manos! Se liga nessa segunda geração da Vara Shidai. Na verdade, ela tá diferente da sua primeira versão, porque o foco agora é na construção do Blank, e essa Vara ficou mais resistente, a sua ação ficou ainda mais rápida, e detalhe, a Vara ficou mais leve. Se liga só nesse Carbon Tape. Deixa a Vara Shidai com design sensacional, e também proporciona uma fisgada ainda mais firme. Além disso, ela tem o seu cabo bipartido em cortiça, o Hill City, no modelo ECS pra carretilha, e VSS pra molinete, todo em Black Piano. E vale lembrar, os passadores são da fabricante Seaguyde, com tratamento anti-corrosão. Eu acabei de usar essa Shidai aqui na minha pescaria de Tucunaré, e ela é uma 17 libras de 6.6 pés. Mas você encontra Shidai em 12 modelos, indo de 5.8 até 6.6 pés, e 12 libras até 25 libras.